1, 2, 3 Quando você tem pecado, quando você joga o papai, vai pegar o papai e vai fazer isso 1, 2, 3 Aí você acompanha o papai, aí o papai vai jogar pra você Aí você dá três passinhos pra lá 1 Pulando, se tem uma bala, dá de boa 1, 2, 3 E aí vai jogando o papai, porque o papai vai te acompanhar Joga aí no chão, assim Vai, segura 1, 2, 3 Vai, joga Muito bom, vem pra cá e agora vai pra ele Vamos lá Direito, direito Você quer treinar um pulinho primeiro? Não Então tá Então vamos lá Joga o papai Vai 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Quer pegar a bola que quer? Vou pegar a bola que quer A gente tem que cair em um quadrado Diferente, fechou? Um, dois Aí eu jogo pra você Aí você pula Um, dois Aí joga pra mim, fechou? De lado, é de lado Um Faz cinco, junto o pé e pula pro lado Pula Um, dois Isso Mas não faz frente, é só de lado Um, dois Estou vendo pra você, segura Vai Um, dois Joga Um, dois Um, dois Um, dois Vai Um, dois Um, dois Vai Um, dois Vai Um, dois Vai, como eu já fiz? Um, dois Vai Um, dois Um, dois Vai Vou pegar a bola queira Um, dois Vai Vai Um, dois, três Um, dois, três Vai Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois consegue, você tem força, não vai pede, isso é para testar o ponto é para testar a força é só jogar para cima assim, olha mas eu também não consigo pegar, né pai vai 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11 12 12